Olá pessoal, aqui é a Leide e hoje eu trouxe pra vocês o jogo Shops Dish, um título que atualmente só conta com uma versão de troféus no Playstation 4, mas que vai garantir aí pra gente uma platina de uns 30 minutos. Isso porque eu tenho a informação de um glitch que vai ajudar pra caramba a vida da gente na obtenção dessa platina. Esse título conta no momento com apenas uma lista de troféus pra Playstation 4, não tem versão pro Playstation Vita e não tem versões em outras regiões, e infelizmente, porque esse título a gente consegue tá completando aí, conquistando a platina, em torno de 30 minutos de acordo com a sua habilidade. Para platinar esse jogo, além de completá-lo, temos que realizar algumas ações específicas, que são poucas, mas devem ser feitas na ordem correta, porque como não há seleção de capítulos, você pode acabar perdendo. A primeira coisa seria chegar na segunda fase, logo depois do checkpoint, que é essa bandeirinha vermelha, e cair sem parar no penhasco até dar game over. Por quê? Porque existe um troféu de cair 5 vezes no penhasco e existe um troféu de game over. E o seguinte, quando dá game over, você volta lá pra primeira fase e tem que repetir tudo de novo. E é esse game over que tornaria o jogo extremamente difícil se eu não tivesse um glitch pra ensinar pra vocês. Porque o que que acontece? Toda vez que dá game over, você volta lá pra primeira fase. Então se você estiver lá no terceiro mundo, vencendo o último chefe do jogo, levar um hit e morrer, porque nesse jogo você morre com um hit só, o que que aconteceria? Você teria que jogar tudo novamente. Tudo novamente. Não no caso um hit e você vai voltar tudo de novo, mas você tem apenas 7 vidas. Se você perder essas 7 vidas, teria que recomeçar tudo de novo. Então como é que funciona o glitch? Digamos que você morreu duas vezes. Só por exemplo, você ficou com 5 vidas, tinha 7, ficou com 5. Você aperta o start, dá exit e dá continue. Você volta até 7. Legal, né? Só que pra funcionar bem, o que que você precisa fazer? Toda vez que você morre, você pausa o jogo assim que puder, dá exit e dá continue. Ou seja, você joga o seu jogo normalmente e toda vez que morrer, onde você voltar pro início da fase ou pro checkpoint, o que que você faz? Você aperta na sequência start, dá exit e depois dá continue. Você vai ficar com a mesma quantia de vidas de quando você iniciou a fase, o começo da fase. Por isso é muito importante que toda vez que você morra, você use esse método. Principalmente porque no terceiro mundo a gente vai precisar que você tenha pelo menos 6 vidas. Senão vai dar muito errado. Na imagem que está passando, vocês podem ver que eu acabei de derrotar o primeiro chefe. E após derrotá-lo, a gente vai pro segundo mundo, que é um castelo. Aqui é muito importante que você pegue um coletável, um item escondido, pra garantir outro troféu do jogo. Pra pegar ele, tudo que a gente faz é subir assim que possível. E ao invés de seguir o jogo pela direita, a gente vai pela esquerda e pega esse pequeno hambúrguer que está escondido aqui. A próxima coisa que precisamos prestar atenção fica no terceiro mundo. Quando você encontrar essas poças de lava que saem bolinhas de fogo. Você precisa morrer 5 vezes seguidas pra bolinha de fogo. Por isso é importante que você tenha pelo menos 6 vidas. Porque detalhe, você tem que morrer 5 vezes seguidas, mas não pode fazer o uso do nosso glitch. Porque se você usar o glitch, não vai fazer a contabilidade ali das vezes que você morreu e você não vai ganhar um troféu. Então, chegue aqui com pelo menos 6 vidas e morra 5 vezes seguidas pro foguinho que está saindo da lava. Agora só precisamos prestar atenção lá no finalzinho do jogo. Após a gente derrotar o último chapão, a gente vai pra uma sala, vai mergulhar numa piscina de bife e vão aparecer os créditos. Não tire dos créditos, ok? Assista-os até o final. Porque isso vai garantir um troféu. E após os créditos terminarem, você vai ser obrigado a apertar o círculo, o bolinha, pra voltar pro menu principal. Quando não tiver mais nada na tela, ela tiver lá estátua sem texto passando, você daí finalmente pode sair. Você sai do jogo e dá um continue. Por quê? Porque o jogo pede pra você completá-lo duas vezes. Mas se você dá um continue, você vai estar lá na sala do bife. Aí você simplesmente se joga na piscina e espera o último troféu do jogo e a platina caírem. É lógico que existem outros troféus que eu não citei, mas que devem ser conquistados naturalmente. Como matar 72 inimigos e derrotar os três chefes do jogo. Todos os chefes, inclusive, são extremamente fáceis. Você vai ver que todos eles possuem um padrão e são extremamente previsíveis. E tem tempo de sobra pra você desviar dos ataques deles e pular em cima da cabeça para derrotá-los. O jogo possui apenas três mundos e cada mundo possui cerca de três, quatro fases com um chefe. Então você deve completá-lo bem rapidamente, principalmente utilizando essa dica aí que eu passei pra vocês. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Quem gostar, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e toca na sineta pra continuar acompanhando as novidades. Tchau, tchau e até a próxima.